Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. No vídeo de hoje eu vou analisar a correia de saques, saques hold. Eu vou fazer uma análise da minha primeira impressão dessa correia. Faz apenas uma semana que eu a estou usando. Eu sempre quis ter uma para experimentar, mas achava o preço um pouquinho abusivo há um ano atrás, pelo menos. Agora eu consegui adquirir o preço, baixou bastante, então o valor está bem acessível, está um valor que eu acho bastante injusto. Então resolvi comprar e quero dar as minhas impressões a você sobre essa correia. Bom, eu tenho por costume, sempre que sai um modelo novo de correia, experimentar, porque eu acho muito importante a questão do conforto. Na verdade, quando a saques hold começou a vir para o Brasil, já havia experimentado de colegas que tinham comprado essa correia e já tinha constatado que era realmente uma correia muito, muito confortável. Mas eu achava, como eu falei, o preço um pouquinho abusivo, um pouquinho salgado, por isso não adquiri naquele momento essa correia. Porém, agora o preço baixou bastante, está um preço bem justo, bem acessível. Eu comprei diretamente da saques hold, demorou um pouquinho para vir, veio dentro do prazo correto, que era 45 dias, veio dentro do prazo correto, mas eu comprei diretamente com a fábrica, com preço ótimo, um pouquinho antes ali do Natal. Ela chegou recentemente para mim e agora já tem outras lojas também vendendo com um preço bem mais acessível. Bom, ela chegou para mim nesta caixa, bacana, né? Uma boa embalagem para correia, bem caprichada. Ela vem dentro de uma embalagem assim, né? Veio bem embaladinha, chegou bem embaladinha para mim. Ela é de muito fácil montagem, veja bem, ela vem com manual de instruções, esqueci de deixar aqui disponibilizado para mostrar para você. Embora o manual veio em japonês, em chinês, não sei, e em francês, ou seja, para quem não domina essas línguas, não faz muita diferença o manual. Mas ele é muito bem ilustrado, então pelas ilustrações você consegue entender bem. Mas não tem segredo, porque ele vem dessa forma, basta você fazer a montagem aqui, ó, né? E já está pronto para o uso, ou seja, é um acessório muito prático, não tem segredo, certo? Ele é encaixado aqui, espero não fazer ruído aqui no microfone, não contei com isso. Eu que sou baixinho, que não tenho muita altura, muitas vezes já comprei, às vezes, correias, que eu tenho que trabalhar no limite da correia. No caso da sax hold, ela tem um parâmetro grande aqui, eu consigo usar tranquilamente no sax tenor, no alto e também no soprano. No soprano eu não achei muito confortável, mas no alto e no tenor ela fica muito confortável e a questão da regulagem também é bastante confortável. É impressionante a sensação que a gente tem com ela, porque quando a gente coloca o sax no colo, eu estou com o sax alto aqui, que é mais leve, mas ela é muito, muito confortável. A regulagem é muito simples de ser feita, você tem um conforto bastante grande ao tocar. No início a gente estranha um pouquinho essa estrutura que fica bem na boca do estômago, né? Colocada na boca do estômago, mas é muito rápido para você se acostumar. E o peso realmente distribui de uma forma que parece que você não está tocando o saxofone. Ele fica muito leve no seu colo. Então é um acessório que eu recomendo, principalmente com os preços atuais. Esse vídeo estou fazendo agora em fevereiro de 2020. Nesse momento o valor está bem atrativo para adquirir esse acessório. Recomendo, se você tem problemas de peso com o instrumento, toca o sax tenor, o sax barítono principalmente, vale muito a pena investir em uma boa correia. Uma correia que lhe dê conforto para tocar, certo? Você às vezes vai passar várias horas estudando e você manter o corpo relaxado é um atributo técnico importante para a questão do timbre e para a questão também de você não ter nenhum problema físico mais adiante. É muito importante você ter esses cuidados, né? Acaba sendo um acessório que tem bastante importância no tocar. Eu, como eu falei, no sax soprano ainda estou me acostumando, não tenho uma opinião formada a respeito do conforto com o sax soprano, porque como essa parte fica um pouquinho mais avançada aqui, o sax soprano a correia acaba ficando um pouco próxima da presilha. Bom, vou tirar a correia aqui agora para mostrar um detalhe para você. A única coisa que eu fiquei em dúvida quando eu desmonto aqui, pelo menos o meu acessório veio com uma folga grande aqui. Os dois lados têm folga. Essa aqui é uma folga menor e aqui desse lado direito do acessório ele tem uma folga grande. Então não sei se é uma falha deste produto em específico. Me parece algo que pode dar algum problema mais adiante. Vamos ver a durabilidade. No momento eu não posso falar da durabilidade desse acessório. O que eu acho também uma questão importante, principalmente quando a gente compra um produto mais caro. mas a princípio ele me parece um produto bem feito, bacana, bem construído, muito bem pensado e como eu falei acima de tudo ele é um produto muito confortável. Então está feito aqui meu vídeo sobre a minha impressão sobre esse produto. Deixar bem claro que é uma impressão inicial, tá? Como eu falei no início do vídeo, é uma impressão inicial. Questões assim de durabilidade, realmente a gente precisa passar um bom tempo com o produto para poder fazer uma avaliação da durabilidade disso, tá? O que eu acho importante também, né? A questão da durabilidade se relaciona à qualidade do produto também, né? Não é só se ele cumpre a sua função, mas também se ele tem uma boa durabilidade. Espero que você tenha gostado. Você que toca sax barítono, já experimentou a sax hold com o sax barítono? Deixe sua impressão que esse é o único sax que eu não experimentei. Aproveita, se inscreva no canal. Eu tenho vídeos, uma playlist enorme de vídeos falando sobre harmonia e improvisação também, além dessa playlist sobre saxofonista, né? Que obviamente é mais voltada para saxofonistas. Então, deixe seu comentário no vídeo, dê o seu like e assine aí, aperte o sininho para receber sempre os vídeos em primeira mão. Até terça-feira que vem!